É hora de pisar fundo! Nos distribuidores Ford está muito fácil comprar uma Ranger. A picape raça forte com até 30 meses para pagar e com taxa zero. E você ainda tem um poderoso bônus de até 15 mil reais para levar a melhor picape do mercado. Conheça as vantagens do plano produtor com parcelas semestrais. Com a Ranger é taxa zero para você dominar o asfalto e a lama. Com a Ranger.